Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou trocar uma ideia com vocês de casa sobre o que o relacionamento dos seus pais tem a ver com a sua vida amorosa. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter várias dicas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Então, a gente fala que nossos relacionamentos, querendo ou não, eles são bondados pelos relacionamentos dos nossos pais porque os nossos pais são o primeiro exemplo de relacionamento amoroso que a gente acaba tendo. Então, existe a primeira fase da infância que a criança aprende muito por imitação. Então, se ela tem um ambiente saudável dentro de casa, onde ela vê o pai tratando a mãe de uma forma respeitosa, cordial, carinhosa, ela vê essa mãe sendo recíproca a este amor, ela tem a tendência de no futuro reproduzir um relacionamento saudável, né? Porque ela teve isso dentro de casa. Ela sabe o que é ser amada, ela sabe estar em um relacionamento confortável, aconchegante. É por isso que o papel dos adultos nessa fase é primordial. A criança, ela não vai aprender simplesmente você falando as coisas para ela. Ela aprende através do exemplo, né? Então, um pai, não basta ele chegar na filha e falar, olha, filha, você tem que arrumar um cara bacana, né? Um cara que te respeite, um cara que te ame. Ele tem que ser esse cara, entende? Ele tem que ser esse cara que respeita a mãe, né? Que respeita, valoriza, que dá todo o suporte para a família. Porque aí a filha vai saber exatamente o que é amor de verdade. Então, como o casal pode influenciar positivamente essa criança, né? Então, ele tem que ser um casal colaborativo, né? Já tem que começar desde o início, ensinar a criança que os dois têm que fazer as tarefas, os dois... Não tem esse negócio de mulher ser subserviente e ficar só cuidando da casa e o homem ficar lá deitado no sofá. Não, o cara tem que fazer a parte dele também. Isso é fundamental, porque tanto a criança, tanto o menino quanto a menina, eles vão crescer com essa ideia de que eles têm que colaborar na casa, né? Tem que passar um tempo de qualidade com a família, é muito importante. O que é tempo de qualidade? É você estar num local com a tua presença em sua totalidade, né? Não é você estar lá, mas pensando em outras coisas, no celular, não. É você estar presente, conversando com o teu filho, olho no olho, trocando ideia, conversando, dando risada, assistindo filme, essas coisas. Isso é tempo de qualidade que você tem que passar com a família. E uma coisa importante também é saber dizer não, né? Que você coloca limitações de uma forma bem natural, tanto para o seu parceiro, quanto para os seus filhos, né? Isso é importante porque você já ajuda a criança a lidar com a frustração, inclusive nos relacionamentos. Porque o que acontece? Se você nunca fala não para os seus filhos, quando o seu filho vai crescer, ele recebe um não de uma mulher, é o que está acontecendo aí, esses feminicídios. Os caras não suportam receber um não, que o relacionamento acabou, vai lá e mata a mulher, e faz maldade com a mulher. Então, quando você fala um não pertinente para o seu filho, além de você estar estabelecendo limites, você está ajudando ele a lidar com as frustrações que ele vai ter. A vida é feita de sucessos e insucessos, né? Nós vamos ter frustrações em inúmeras esferas, não só em relacionamentos, mas também no ambiente de trabalho. Você nem sempre vai conseguir aquilo que você quer. E isso faz parte. A gente precisa saber lidar. Homens e mulheres que se apoiam mutuamente, que respeitam um ao outro, que valorizam a singularidade do outro, vão criar adultos mais saudáveis e mais preparados para lidar com as adversidades que existem no mundo. Lembra que eu falei no início, a criança tem a tendência de trabalhar com a imitação, né? Então, se dentro de casa ela houve xingamentos, houve quebrando pau, violência, existe uma possibilidade dela repetir, né? Dela trabalhar com a repetição, ou seja, dela se tornar um homem violento, um adulto violento, uma mulher mais truculenta. E pode acontecer, inclusive, dessa pessoa não querer se relacionar ou ter dificuldades no relacionamento, porque ela vai associar relacionamento a algo muito estressante, a algo muito desconfortável. Crianças que observam os pais se separando de uma forma nada amistosa, aí como uma traição, ou abandono quando o cara simplesmente abandona a família e vai viver com outra mulher. Isso também causa marcas, porque ela pode inconscientemente achar que no futuro alguém vai fazer a mesma coisa com ela, que fizeram com a mãe dela, entende? Então, tem que tomar muito cuidado, tudo tem que ser feito da forma mais transparente e mais amorosa possível, para que a criança não sofra. Então, quando houver separação, é interessante trabalhar, conversar com essa criança, falar que não tem nada a ver com ela, né? Porque muitas vezes a criança fica ouvindo xingamentos, brigas, pode ser que ela se sinta culpada de alguma coisa. E o amor a ela tem que ser sempre constante, ou seja, o casal se separou, se separou, mas a criança, ela tem que continuar sendo amada por ambos os pais. E se seus relacionamentos, eles são difíceis, se você nunca ficar com ninguém, seria interessante você pensar na possibilidade de fazer uma terapia, porque a terapia, ela vai te levar para um autoconhecimento e para aí uma reflexão da origem disso, por que que está acontecendo, por que que você não consegue ficar com ninguém. Vai ver, é por causa de um modelo do passado que você continua perpetuando aí, e a terapia vai te ajudar a trabalhar essas questões. E você aí de casa, o que que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!